Oi, Vicente. O que está fazendo por aqui? Eu queria comprar um refresco, mas estou sem dinheiro. Ah, eu posso pagar para você, tá bom? Está fazendo muito calor. É verdade. Valeu mesmo, eu estou com muita sede. Tá bom, vai lá. Eu não vou demorar. Eu fico aqui esperando o meu troco. Pode deixar. Uma cerveja. Seu troco, por favor. Muito obrigado. Aqui, muito obrigado. E o seu refresco? Que refresco? Você pediu um refresco. Pode me dizer de onde você tirou essa cerveja? Eu ganhei da dona Dolores. E por que você comprou cerveja para o meu filho? Não está vendo que ele é menor de idade? Ele me pediu um refresco. Não foi cerveja. Mas que mentiroso que você é, garoto. Não fala assim com o meu filho. Qual o problema? E você, vê se me obedece, ouviu? Não trata ele assim. Eu trato com o meu bem entender. Porque eu sou a mãe dele. É. E se você tem tanta vontade de estragar o filho dos outros, agora que você arrumou um namoradinho, por que não arrumou um filho para você? Para casa. Ai, minha cerveja. Minha cerveja. Amor que vive, amor que ama, amor que age. Amor que eu amo. Amor que vive! Obrigado.